Se você me acompanha no Instagram, provavelmente já sabe que eu comprei uma casa nova, a minha primeira casa própria. Digo isso com tranquilidade, porque não será a única. E agora eu vou fazer um tour aqui pra você conhecer, porque já já haverá umas modificações. Então você precisa conhecer como ela está agora, no momento. Lembrando que ela tá totalmente vazia. O único cômodo que tem coisas é o meu quarto, no segundo andar. Meu pai me deu a cama, enfim, eu dei uma arrumadinha. Mas eu não moro aqui ainda. Eu tô morando na casa dos meus pais, até que algumas coisas comecem a vir e se torne uma casa habitável, né? Mas é isso, vamos lá. Tive que aprender. Vamos lá. Começa aqui, tem essa entrada aqui, casa 8, meu número da sorte. E aqui é a sala. Eu vou deixar assim, maior, que vai ficar melhor a observação. A sala aqui, obviamente, é o segundo andar, mas esse aqui é o primeiro. De cara, vemos o lavabo, que é nada mais, nada menos do que um banheiro sem chuveiro, né? Literalmente só pra visita e etc. Aqui tem esse negocinho aqui, mas é vinho, né? Óbvio. E aqui é a cozinha. Essa é a cozinha. Tá no meu planejamento quebrar essa parede. E vai deixar tudo bem aberto, né? Essa cozinha, a Pandora, deixa eu botar aqui mais próxima. Ela literalmente comeu isso aqui tudo, olha só. Aí toda vez que abre ali, pinga. Aí eu coloquei esse balde. Aí vindo pra cá, tem essa porta. Então, essa área aqui de serviço, eu tenho que colocar as rodas das minhas bikes de novo, porque eu fiz a mudança do recreio pra cá. Aqui ainda. Ali tem um pitbull também. E aqui eu vou colocar essa máquina. Vou colocar essa, vai ficar legal aqui. Vou fazer um... Enfim, continuando. Esse é o primeiro andar. Aí agora eu soube. Aqui é o meu banheiro principal, com chuveiro e etc. Vocês podem ver, nem chuveiro eu coloquei ainda. Não tem nada. Esse aqui eu tirei do quarto da bagunça, mas nem sabonete tem. Essa pia pequenininha aqui vai sair tudo, óbvio. Ela tem os papéis que não tem coisa. Aqui é o segundo quarto. Que é o quarto da bagunça, né? Tem literalmente tudo da minha mudança aqui. Tudo, tudo, tudo mesmo. Aqui é o margem da minha amiga Karina. E é isso, o quarto da bagunça. Tô encantada com esse aqui, que o pé direito é bem alto. E eu vou colocar a angústria gigante. E nessa parede aqui vai ser a parede de artes. Eu já comecei a encomendar artes de vários artistas aleatórios. Deixa eu tirar esse aqui. E vou colocar tudo aqui. Vai ser o único lugar da casa que eu não vou me preocupar com estética, cor, nada disso. E conforme a gente for subir na escada, vai descobrindo mais e mais... Mais artes, né? Mais artistas. Quero fazer algo bem bonitinho. Vou olhar a galeria de artes. Isso aqui é o quadro. E colocar o nomezinho aqui embaixo do artista, sabe? Essas coisas. E aqui é o meu quarto principal. Esse aqui é o meu quarto. Tá com um barulho terrível aqui. Vamos começar daqui. Vou aumentar de novo. Tem esse cavalete. Que é aquela arte ali, ó. Tá superzão. Eu fiz. Eu que fiz. É autoral. Eu fiz nesse cavalete. E um tapetinho. Meu saxofone. Esse puff maravilhoso. Eu sou apaixonada. Aqui é o conjuntinho. Com essa coisa linda aqui. Olha os detalhes. Vou aproximar. Tudo em dourada. Aí é o conjuntinho. Aqui também tem tudo em douradinho. Tá vendo? Aí tem esse espelhinho aí. É minha arte. Minha cama linda. Esse aqui foi o presente do meu pai. Quem me segue no Instagram já viu, né? A arrumação do meu quarto atual. Não vai ficar assim. Tem muita coisa pra entrar ainda. Rebaixamento do teto. Enfim. Essa cabeceira eu escolhi junto com vocês no Instagram. Foi em cat. Aí decidimos que seria ela. Pô. Ornou perfeitamente. Aí esse coisinha. Como eu ainda não comprei penteadeira nada, né? Na verdade eu não moro aqui, né gente? Eu não moro aqui. Aí tá assim, desse jeito, improvisada. Minha empresa. A toalha. Luchosa disso. Esses banquinhos. Desse lado tem esse cabideiro com algumas bolsas. Mas a maioria tá naquele quarto da bagunça lá. A minha Alexa. Reproduziu Spotify. Esse detalhezinho assim. Minha cadeira é perfeita. Aqui tem uma varandinha. E uma das coisas que me fez comprar essa casa, a última. É o fato... Ai, não tá abrindo. É o fato dessa parte toda aqui ser minha, né? Aí essa parte aqui da frente vai ser tudo churrasqueira. Vai ser legal. Falta cortina, ventilador de teto, tudo. Mas essa aqui é a minha casa. A primeira casa de muitas, né? Que a intenção é ter inúmeras mesmo. E é isso. Super beijos. E é isso.